Neste vídeo gostaria de apresentar pra vocês onde que nós pegamos essa máscara que inclusive tem um bônus passivo de aumentar aí seus atributos arcanos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nenja The Wing e bora lá. Então aqui a máscara da Confidência, se eu desequipar ela aqui ó, ela vai aumentar 3 pontos no meu arcano, isso mesmo. Então é uma máscara, não é tão difícil de pegar, mas você vai precisar iniciar aí a quest da Honey, isso mesmo. Então é bem no início da quest da Honey mesmo, então você vai chegar até aqui, tá, na Câmara da Honey, Torre Pedrilhante da Honey, né. Beleza, iniciou a quest da Honey, ela vai pedir pra você chegar até aqui em Nocron, chegando aqui em Campo Noturno Sagrado, né, lembrando que pra fazer a quest da Honey você tem que pegar, fazer a quest, derrotar o Radan. Você vai pegar aqui na casinha, né, aquela casinha ali na frente, o item que você vai devolver pra Honey. Quando você entregar esses itens para Honey, ela vai te dar uma ampulheta, esqueci qual que é o nome do item, aquele negócio de areia do tempo, tá ligado. E aí, depois que você receber esse item, você vai pra essa localização aqui ó, no saguão de entrada do escritório aqui em Niurna, beleza. E aí você vai usar a ampulheta aqui ó, pra ela aqui. E aqui você vai fazer uma coisa caçervana de mudar o lugar pra ficar investido e aí você vai ter acesso a localização para pegar esse equipamento aqui. E você vai aqui, deixa eu acelerar pra vocês. Chegou aqui nesse cadáver, é ele que estará com o seu item, beleza. Então é isso, mais uma localização aí pra vocês, inclusive, que faz parte da quest da Fia. Se você quiser ver a quest da Fia completa, eu mostro o caminho até chegar aqui fora, as várias recompensas que a quest da Fia tem, tá. Vou deixar nos cards e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho